Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos trazendo hoje o que vocês estão pedindo muito no momento. Lançamento fresquinho aí do Yondax, Luas Superiores vs. Hashiras. Finalmente, o meu pedido foi atendido. Cara, eu pedi isso, já tem uma cota, hein? Produção Mikael, hein? Finalmente saiu o que eu tanto aguardava. E a gente tá trazendo aqui rapidinho, claro, no mesmo dia. Na medida do possível. Na medida do possível, o mais rápido possível. Vamos conferir, a gente não vai ler a descrição, não vai ver quem tá participando nesse feat. Por quê? Porque aqui, ó, mal começa o vídeo, no primeiro pause que você já dá, já tá aqui. Para a melhor experiência, não leia a descrição, nem deslize para baixo pela timeline, antes de ver a primeira vez. Então a gente não vai tomar nenhum spoiler, a gente não sabe quem tá aqui, a gente não sabe quem vai cantar quem, a gente não sabe de nada. Só sente uma coisa, tem 8 minutos e meio de música. É só disso que eu sei. E vamos que vamos pra esse react aí. Lembrando que o canal do Yondax está na descrição, pra vocês irem lá também. Deixar o like, deixar o engajamento, comentar, se inscrever no canal desse se não é inscrito. E é isso. Deixa o like aqui também, bora pro vídeo. Caraca! Xing! Eita! Caraca! 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 Então... Você tá batendo, não tem ninguém. Seguindo de merda, para de acertar o vento. Tentam matar a Uni e matam seus irmãos pequenos. Nossa! Literalmente! Caraca! Fala da minha irmã, não parece ser sábio. De dentro para fora, você irá ser rasgado! Uou! Adia. Oh, oh... Ouuuh... É o Danda? Uou! 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 Sabido! Caraca! 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 Que isso? Caraca! 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 Nossa! Nossa! O que? O que? O que? O que? Uou! 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 Ua! Que louco! Olha o Kaito! Caraca, mano! Que voz linda. 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 Caraca, mano. Que batalha foda. E agora? Na hora que o Sanemi foi, eu falei, é isso, Hashira, já era. Aí vem o Rusbé do Muzan, aí eu falei, agora empatou. Cara, fica difícil de saber quem ganhou, porque todo mundo atacou todo mundo. Eu achei engraçado que os Hashira tudo chamou a Daki de puta. Todo Hashira que cantava lá, atacava a Daki e chamava ela. Mano, achei engraçado. Cara, tem uma galera monstruosa. Tem muita gente nesse som, velho. Muita gente. Mano. Vão lá no som do Yondaks, veja a descrição. Veja a descrição. Tem muita gente. Tem muita gente. Mas parabéns a todo mundo que tá participando. As meninas também, destruíram. Beatmaker, editor. Cara, todo mundo mandou muito bem. Quem criou a letra também, Yondaks aí junto com a galera, o duelista ajudou também. O duelista também. Mandaram muito. Ficou muito engraçado, inclusive, que eu acho da hora. Essas letras assim, que os caras... Mano, é sem pederastia, velho. Os caras xingam, atacam a mãe, xingam as meninas. Sempre escuraiado, entendeu? É poucas ideias. Não tem restrição no vocabulário. Enfim, muito bom. Link na descrição, passa lá. Deixa o like aqui também pra fortalecer e ajudar. Nos vemos no próximo vídeo. Falou. Tchau.